Então ali a gente pode perceber um incêndio, é uma área de serra e logo abaixo alguns tambores da refinaria. Gabriel Passos. Então é um incêndio nas proximidades da refinaria. Uma área de vegetação. Está muito seco, não chove há mais de 130 dias. E nós estamos apurando aí com o corpo de bombeiros o que está sendo feito para controlar essas chamas. A Itatiaia fala aqui da portaria da refinaria Gabriel Passos em Betim, onde a gente percebe um incêndio de vegetação na serra, aqui na montanha, bem ao lado da refinaria. Vocês podem perceber, as chamas estão neste momento sem controle. Está muito seco, mais de 130 dias sem chuvas na região metropolitana. E aqui a bomba mais próxima. Então é uma situação que chama atenção, pelo menos desse ponto aqui. Não podemos avistar militares do corpo de bombeiros trabalhando. Nós conversamos aqui com os seguranças, informalmente. Eles não acreditam num risco iminente nesse momento, mas estão acompanhando a situação. E afirmaram que a situação é mais crítica do outro lado, onde as chamas estariam mais próximas de uma distribuidora de combustíveis. Nós vamos lá conferir a situação também. A Itatiaia está acompanhando mais um incêndio. E um incêndio que chama atenção porque está bem próximo à refinaria Gabriel Passos, aqui em Betim. A Itatiaia está acompanhando mais um incêndio que chama atenção 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 que chama atenção